A mulher vem se destacando cada vez mais na sociedade, no mercado de trabalho e com isso aumenta a correria do dia a dia e consequentemente o estresse. Mas o programa Fisoforma tem uma dica pra você, que são as lutas que estão sendo cada vez mais procuradas pelas mulheres pra mandar o estresse embora e também pra manter a forma, né? Uma matéria muito legal, veja só! A dica de hoje é sobre como dar um chute no estresse. É literalmente um chute. Cada dia mais as mulheres estão procurando as artes marciais como válvula de escasco pra ficar livre do estresse. Eu estou aqui com a Tatiana, que é professora de Educação Física. Tudo bem, Tatiana? Ótimo! É isso mesmo, né? Esses esportes estão em alta. Estão em alta. Quais são? Eu acredito que os mais em alta hoje, que estão mais na moda, assim, é a capoeira, né? O muay thai, o boxe, né? Que principalmente hoje a mulherada tá procurando bastante. Por que você acredita que esses esportes são usados como forma de ficar livre do estresse? Bom, além da defesa pessoal, né? É bem procurado, porque não é uma coisa rotineira, não fica naquela mesmice, é bem dinâmico, né? Os treinamentos são bem diferenciados. Então, eu acredito que seja essa que faz a gente estar procurando. O boxe, por exemplo, eu acredito que a pessoa desconta a sua raiva. Não. Eu, por exemplo, queria ter um negócio daquele em casa, como chama? Aquele saco de boxe? É, eu queria ter um daquele na minha sala. Então, eu não sei se, né, particularmente, eu acredito que não seja assim só pra descarregar a raiva, né? Seria a válvula de escape mesmo do estresse do dia a dia. É, passa raiva no trabalho, no trânsito, chega em casa, sopa, 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 ai, tô ótima. Mais ou menos. E a capoeira? Bom, a capoeira, ela é, como eu disse, ela é bem dinâmica, porque ela não empatiza só o movimento, o exercício físico, né? Ela tem a música, tem o canto, né? Então, além da atividade física, você vai estar mantendo a forma, porque trabalha muito o pé, na panturrilha, abdômen. E não deixa de ser uma atividade localizada, uma atividade aeróbica, né? Não, e além também de combater o estresse, o corpo também ajuda, né? Perna, flúteo, barriga. Começa assim, interiormente, né, trazendo o bem-estar físico e mental e trabalha bastante o corpo, né? Como eu disse, potencialmente a capoeira trabalha a perna, os abdômen, né? A cinturinha, o box também, trabalhando braços, né? Tem as esquivas, que trabalha bastante o abdômen e cintura. O moitai também, que são bastante movimentos de socos e chutes, né? Então, é bem isso daí, pra manter a forma mesmo, deixar o corpo esculpido. Então, vamos lá. Pra não mostrar que eu só fico dando dicas sem fazer, eu faço musculação e gosto de correr. E hoje eu vou ter minha primeira aula de capoeira com a Tatiana e com a Bernadette, que é a nossa produtora. Vamos lá? Vamos lá. Olha, gente, a capoeira realmente funciona. Tô bastante cansada, então eu vou deixar aqui com quem entende do assunto de verdade. Tô bastante cansada, então eu vou deixar aqui com quem entende do assunto de verdade.